E meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, hoje vim falar de lançamento, lançamento gente, que é da Jequiti, esse lançamento aqui que é essa fragrância de quem? Do Whindersson Nunes gente, vim contar pra vocês as minhas impressões relativa à fragrância, tá? O meu sincero, a minha opinião, tá? Referente ao meu gosto, mas claro que eu respeito a opinião das outras pessoas também, mas eu vim realmente que fala um pouquinho dessa fragrância. Ela é a fragrância do Comediante, o Whindersson Nunes, que eu vou deixar passando aqui pra vocês a potinho caso vocês não conheçam. O frasco é esse aqui, ó, com quanto? 45 ml, ele vem nessa caixinha, ó, e tanto na caixinha quanto no frasco, eles contêm a assinatura do Whindersson Nunes. Aqui, o que que a marca, os perfumistas, eles tentaram passar com esse frasco, né? Eles vão tentar passar o contraste da construção da versatilidade do artista e o lado divertido e descolado nele. Tanto é que tem a assinatura, gente, dele e mais embaixo tem, assim, um rostinho, né? Como se fosse o Smiley, assim, um bonequinho sorrindo, ó. Então, eles tentaram passar isso. Eu achei que o frasco, ele não passou muito essa questão do humor, da comédia. Eu achei ele bem sério, né? Mas, como eles falaram, é uma questão da versatilidade, é essa mistura, né? Que tem o lado divertido e descolado dele, né? Então, foi isso que eles tentaram passar nessa... aqui na questão do layout da fragrância. A intenção deles também era, assim, passar essa exclusividade, né? E a personalidade dele em um frasco. E aí, sentindo o cheiro, eu fiquei assim... Quando saiu, gente, logo a fragrância, eu tenho até foto com ele. Porque bem quando ele começou, né, nesse ramo, eu fiquei... Nossa, isso é... ele é top, ele é bem diferente. E assim, eu... não, eu vou ter que comprar. Vou trazer pra loja, inclusive, até pedir pra loja pra vender também na loja. E aí, agora, testei e vim te contar. Será que eu gostei? Será que tá aprovado? Será que superou as minhas expectativas? Fica comigo até o final do vídeo. Curte, comenta, compartilhe. Se você usou, comprou, deixa aqui nos comentários se você gostou, o que você achou. Tranquila? Está caindo uma chuvinha por aqui, desconsidere o barulho e vamos lá. Vamos falar um pouquinho do caminho olfativo dessa fragrância. Qual o caminho olfativo para a Jequiti? Ela descreve como uma madeira marcante. Leia, quais as notas de saída na hora que eu borrifa em minha fragrância, né? O perfume. Quais são as notas de saída? Bergamota, grapefruit, pimenta preta e cardamomo. Tá? Projeção dele, gente. Eu contava que era uma projeção, assim, moderada. Não. Depois eu comecei a testar, né? Porque eu tirei um pra mim. Então, pra mim, na verdade, minha opinião, eu achei uma projeção leve. Ideal pra você usar aí no dia a dia, sem prejudicar ninguém. Ideal pra que você possa ir pro trabalho, pegar o ônibus, tá cheiroso, tranquilo, de bem com a vida, sem incomodar. Preciso contar essa minha experiência pra vocês. Na hora que... A primeira borrifada que eu dei, né? Eu... Gente, que cheiro é esse, né? Porque vocês já tem aquela noção de tá sentindo o cheiro aqui e tudo ali. Gente, eu juro pra vocês que eu senti cheiro de algum do desodorante Rexona. Só pra você ter mais ou menos essa noção. Não sei se alguém aqui usa, né? Mas eu senti isso nele. Mas pronto. Eu já falei pra vocês sobre a nota de saída. Vou falar sobre a nota de corpo. Eu confesso pra vocês que realmente esse perfume é uma fragrância versátil, né? Porque ele começa com bergamota, grepe fudge, pimenta preta e cardamom. Na nota de corpo vem violeta, lavanda, cedro e vetiver. É uma mistura, né? Então, assim, bem realmente criativa, versátil. Nessa questão da fragrância, eu acho que eles realmente tentaram trazer essa essência do Whindersson mesmo. Já o fundo, né? O que que fica? Ficaria o âmbar, musk, patchouli e sândalo. Meu povo, ele é desodorante colônia. Logo, tem o quê? De 5% a 15% de essência, né? Aquela fragrância, como eu já falei pra vocês. Que é pro trabalho, aquela fragrância leve, de leve a moderada, né? E assim, a fixação dele na minha pele, gente, ficou de 3 horas. Mas, eu conseguia, inclusive, eu tô aqui com ele, eu já tô há mais de 3 horas, já tá há mais de 3 horas. Eu ainda sinto ele bem de leve, bem, bem leve, suave, no final um pouco atalcoado, né? Então, assim, essa mistura, eu não consegui sentir a madeira com intensidade aqui, não consegui sentir. Eu acho que nessa mistura final aí, realmente, eu consigo perceber mais o musk, talvez o âmbar, também não consigo sentir como nota de fundo intensa aqui, não. A mistura deles, eu consigo perceber um leve atalcoado e musk, é isso mesmo. Então, fica... Assim, eu esperava mais, só que aí depois que eu comprei, que eu vi, eu não tinha visto que era o desodorante colônia, né? Eu achava que era o Depafan, no coisa eu senti... Eu não, vou comprar e tudo, mas eu não percebi que era um desodorante colônia. Ele é o quê? Pro dia a dia, né? Então, como eu já falei pra vocês, a fixação, eu esperava mais. Mas como que eu vou esperar mais, porque ele é o desodorante colônia, né, Leia? Não é tanto assim. Mas, para o dia a dia, gente, ele é muito bom pra você usar, sim. Lembrando que, lá está dizendo que a... Tá bem aqui nas minhas anotações, gente, que o caminho olfativo dele é madeira marcante. Mas eu não consegui sentir essa marcância da madeira aqui, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês, relativas às impressões da fragrância. Deixa aqui nos comentários se você achou que, realmente, essa fragrância remete, assim, de primeiro aspecto, a questão da comédia, tá? Ou você achou uma coisa mais séria. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Vou deixar o link pra que você, caso você queira ter uma renda extra, queira se cadastrar aqui embaixo, você coloca aí, clica no link, se cadastra. E na hora de colocar o registro de indicação, vou deixar o meu registro também, pra que você possa estar colocando o meu registro de indicação. Tranquilo? Então, se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Curte o vídeo, comenta, seja com um coraçãozinho, pro YouTube entender que o vídeo é legal, levar pra outras pessoas. E até o final do ano, a gente chega, pelo menos, a 20k nesse canal, minha gente, tá bom? Conto com você. Posso contar? Creio que sim. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.